Defectível Defectível Puta que é o pariu Sempre tem Sempre tem esses comentários de Sempre, sempre vai ter Desculpe 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 Não, não é melhor. Não gosto. Não gosto. Como? Como? Não, não. Não, não, não. O que eu tinha colocado? Isso aqui já está. Isso aqui. Neons, porra. Melece. Não aparece. Cor do nitro. Tamanho. Ah, não, 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 não. Essa rodinha não. Qual é a melhor? Opa, um azulzinho. Cosmis. O importante é tirar qualquer sintetizazinho. Gostei, gostei. Cosmis. E o pneu. Não. Não, não. Não, não. Não. Não vou deixar. e o pneu, uma pinça azul claro, poxa, não custa nada muito louco, será que a faixa branca fica melhor, gostei dessas paradas tem o nosso speed hunter com faixa branca qual seria? qual seria? não, não é isso na suspensão menos, muito caraca, caramba, calzão agora vamos lá show um, maneiro quatro, isso aqui é mais discreto mais desenho, pronto nem gosto, gosto do redondinho, mas mais desenho ficou bom isso aqui é meio década de 70 não dá não, né? como é que vai ser? old 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 bad cold cold ah não cold cold tá aí ae o que o som faz, mano? até hoje não sei, não sei se ele permite eu trocar de música vou observar isso hum hum legalzinho, né? vou mostrar o que tem ai cara, maneiro 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 então, vamos botar ele na primeira corrida, hein? não sei se você tem velho que é velho que é que é dr de deficiar Qual é que é uma boa? Vamos lá, eu nunca fiz 300, vou pegar mais do mesmo nível. Fiquei muito forte com as corridas. Opa, aqui é uma boa com um dinheirinho. Rosto assim. Estou sentindo firmeza em algumas curvas. Evitei colher até um negócio ali. Opa, ok, ok. Estátua Terra? Vamos lá. Vamos ver qual é, vamos ver qual é, vamos ver qual é, hein. Cara, é freio, é... Nossa, é isso, cara. Sentir falta de freio. Depois, quando tiver dinheiro, eu vou comprar aquele negócio lá. Esse carro não freia, mano. Tchau, 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 tchau. Não larguei bem não, mano. Não larguei bem não, mano. Gente, tem que correr não, ela é invertida. Ai, que merda. Vitor no fleiro de irmão. Valeu. Ah, ela pula, tem um salto, ou a sprint, ou a sprint, ou a sprint. Ah, agora que eu tava indo bem, eu tô sem freio de mão aqui, tô sem freio de mão. Vamos, eu volto bem aqui, é isso cara, a pista cruza, tava certo, não é a sprint não. Esse é coito, esse aqui é ali ó, ai caralho, pronto, temos de limpar o caminho, não tem mais barreira. Ai caralho, perdi a bandeira, que desgraça, contou, contou, contou. Tchau, tchau, tchau. O Lucas fala que eu dirijo atropelando tudo. É porque nesse jogo eu não preciso se preocupar com ele, porque essas coisas, historicamente né, não deveria tirar velocidade. Essas paradas, essas barreirinhas tiram. Nossa, ai eu fico dirigindo assim, é poluído. A bandeirinha que eu perco. A bandeirinha que eu perco. Eu já peguei. A bandeirinha que eu perco. Eu já peguei. Eu já peguei. Eu já peguei. mais puro sem bater, aí ele vai... não sei, não sei, tem que analisar assim, ele vai se ele perde o desempenho assim bem dinheiro? 61, muito longa, 4 minutos para ganhar 60, tem que conseguir algo mais rápido 2 minutos para ganhar 60, tem que conseguir algo mais rápido 2 minutos para ganhar 60, tem que conseguir algo mais rápido